Oi Maricota, aqui é sua amiga Lorena, estou aqui para te parabenizar pelo teu programa na TV, tenho certeza que vai ser show porque você é 10, te desejo tudo de bom, que Deus te abençoe nessa nova trajetória, show Maricota, pode contar comigo, sua amiga Lorena e vai ser sucesso!